Arlete era uma mulher jovem, bonita, vaidosa, livre, com muitos amigos e mãe de quatro filhos, dentre eles uma menina especial de oito anos. Há dois anos começou a namorar Francinaldo Alves Brás, um namoro que com idas e vindas ainda prevalecia. Mas tudo chegou ao fim na última quarta-feira, quando foram visitar um casal de amigos. Era por volta do meio-dia quando Arlete Almeida, de 33 anos, chegou com o então namorado, conhecido por Dedinho, de aproximadamente 50 anos. Eles chegaram aqui nessa casa que fica no setor de chácaras Mansões de Ouro. Já fazia um tempo que eles não vinham aqui. Essa casa pertence a um casal de amigos e no momento a dona da casa estava sentada nesse sofá com o bebê dela de dois anos e oito meses. Os dois chegam, colocam uma caixa de cerveja em cima da mesa, cada um pega uma latinha. A Arlete sentou exatamente nessa cadeira. O homem levantou, tudo muito rápido, e foi até ali, nas proximidades daquela caixa d'água. O homem começa a chorar bastante e engatilha a arma. Ele chega já atirando. O primeiro tiro, olha só, acertou aqui na cadeira. Não atingiu ela. A mulher corre para onde estava a mulher e o filho. Ela se esconde aqui atrás. O homem disparou mais três vezes com a pistola .380. A mulher que estava com o bebê no momento desse assassinato está em estado de choque. Ela mal consegue falar, mas vai tentar contar para a gente como é que foi aquele momento com o bebezinho e a situação acontecendo. Eu só pensava no meu filho, eu não pensava em nada mais. Eu só pensava em tirar meu filho dali daquele momento. E eu pedia, pelo amor de Deus, para ele parar, que o meu filho estava ali. E ele dando tiro, dando tiro. Estilhaços te acertaram. Acertou nas minhas costas. Inclusive, eu até pensei que tinha pegado de mim. Ficou uns tempos ardendo, sabe, o lugar. Mas foi muito assustador. O que você passava na sua cabeça? Que eu e meu filho ia morrer. Nós ia morrer naquele momento, porque o primeiro tiro, ele errou, né? Então, a gente pensa, eu pensei que eu ia morrer. E ela se escondeu próximo a você, né? Se escondeu, ela entrou atrás do sofá, no sofá que eu estava sentada com o meu filho. O seu Paulo, ele é o dono da propriedade, conhecia o casal. E o senhor não estranhou eles chegarem aqui, porque no passado eles já tinham vindo aqui, né? Eu já vim aqui umas várias vezes, já. É amigo meu, ele mais de 20 anos, ela uns 4 anos. E eu acho que tem uns 4 anos, uns 2 anos mais ou menos que eu estava convivendo junto. Porém, parece que estava meio separado. Mas chegaram todos os dois juntos, para mim estava normal, né? Chegou com a caixinha de cerveja, me entregou a caixinha de cerveja, aí eu coloquei na geladeira e entreguei uma para ele. Então, aí ele tomou a metade da cerveja de sinuvira e já saiu em seguida por rumo daquela caixa d'água lá. E chorando, veio com a mão no rosto e pedindo desculpa. Lá ele já desarmou a arma e veio com a mão no rosto pedindo desculpa para mim. E já afetuando os disparos na Arlete, que estava sentada naquelas duas cadeiras lá. Como é que foi o pedido de desculpas? Não, Paulinho, me desculpa, me desculpa. Só isso que ele falou umas 3 vezes só. Arlete era independente e trabalhava como manicure nesse quarto da casa, onde morava no setor Nova Esperança, em Goiânia. A casa era de aluguel e a maior parte das coisas já foram retiradas pela família. Os filhos da vítima já moravam com familiares, mas estão chocados com a notícia.